Música Vamos agora com informações do nosso ouvinte repórter diretamente da Campus Party. A Campus Party 2015 tem muitas novidades e uma delas é os startups, aonde você desenvolvedor, você curioso, pode aprender a desenvolver o app e ter a oportunidade de ter um empreendimento melhor. A Campus Party 2015 tem muitas novidades, além disso, além de contar com novos jogos, batalhas online, enfim, tudo que você pode usar, pode participar aqui na Campus Party 2015. Eu sou o Victor Martins, repórter campuseiro, direto da Campus Party 2015 para a CBN.